Para o árbitro mineiro, Vinícius Gomes do Amaral já consultando os últimos detalhes para autorizar o início da partida. O Verdão vai dar o início, vai mexendo a bola pela primeira vez, o Verdão do Norte apita o árbitro. Bola rolando em Tocantinópolis. Lá vem o Tocantinópolis pela direita, é a versão cruzou, viajou de uma cena para o gol, para fora do gol, inacreditável. Que ele foi empurrado lá, mas acabou não acontecendo, era o Lucas Straub, viu, irmão, número 8, que estava caído lá. Esse canteio para o Tocantinópolis, vem bola na área. Olha o toque de cabeça, gol! É do Verdão do Norte, é do Tocantinópolis. Matheus Martins, o zagueiro número 3, em cima da marca dos 12 minutos jogados desse primeiro tempo. Chega aqui no Renan, Renan dominou pela metade do campo, pela esquerda, ele vai embora. Deixar ele, vai passando, vai chutar de longe, bateu para o gol, a bola subiu e foi embora. Gustavo Santos, na grande área, já rolou. Na esquerda, o Fernando do Ceará cruzou, viajou. O toque de cabeça, a bola vai para fora, Gilmar Bahia. Arpita o árbitro, bola rolando, começa o segundo tempo. Aquele abraço também para toda rapaziada, pessoal da Rádio Cidade 87.9 em Parnaíba, pessoal da TV Santos, Piauí, Rádio Verona, está todo mundo conosco. E vem o time do Parnaíba, cruzamento, a bola viajou na grande área, saiu do gol, Anderson Luiz, soltou, vai pintar o gol de empate, a bola subiu, está na área, bola batida. Gol do Parnaíba. Graquinha, número 11. Aos 11 minutos do segundo tempo, ainda o Gustavo, Gustavo levou, tentativa de cruzamento, viajou para o Silas, sobrou para o Bidele, tem a chance do gol, afasta a defesa. Rebate voltou para o Verdão, tem a chance do gol, a bola desviada, afasta de novo a defesa. Que chance perdeu, Tocantinópolis, a bola sobrou na direita, Silas cruzou, viajou, a bola passou, vai passando, passa na grande área. Escanteio, Fernando Ceará bateu, a bola viajando para a grande área, está viva, vai sobrar, a bola sobrou, está viva, está na grande área, o toque! Está marcado o impedimento. Naíba está na próxima fase do Brasileiro da Série D. Já pediu a bola o juiz do jogo, Vinícius Gomes do Amaral de Minas Gerais. Apita o árbitro!